O vereador Douglas Carbone informou que estão abertas as inscrições para a contratação de profissionais de educação. Uma parceria firmada entre a Unital e a Prefeitura. Então você que foi oficineiro, você que tem experiência na área de educação, entre no site, verifica, faça o seu cadastro, é uma grande oportunidade. Salários em média, a Prefeitura aumentou dessa vez a questão do salário. É importante para você que está acompanhando, mas foi uma luta muito grande. Hoje, esse convênio sequer ia ficar na cidade de Taubaté. E a gente está conseguindo fazer essa contratação aí, esse processo, graças a essa luta que não foi fácil. Foi um desgaste péssimo aquele dia, né, vereadora Vivi? Foi bate-boca, assim, muito grande, porque era muita mentira contada e na cara da gente.